Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo. Produzvideo.com Ei, sabe de uma coisa? O problema é que a maioria das pessoas tem medo de começar. Eles inventam todo tipo de desculpas sobre por que não podem vencer, por que não conseguem. Eles dizem coisas como outras pessoas já estão fazendo isso. Alguém já fez isso? Claro, sua paixão pode não ser fácil de entrar. O negócio que você deseja iniciar pode ser muito difícil de obter sucesso. Pode ser um espaço lotado. Mas escute aqui. Sempre há espaço para o melhor. Sempre há espaço para o melhor. Mesmo quando você se torna o melhor. É isso que os melhores fazem. Eles estão sempre crescendo, sempre se reinventando. É por isso que eles são os melhores. Eles são obsessivos. Obcecados positivamente por atingir o máximo de seu potencial. E quando eles chegam lá, eles entendem que há sempre outro nível. Uma milha extra. Seja qual for a sua paixão. Se você está comprometido em dominá-la. Se você está comprometido em se tornar o líder. Se você se recusar a desistir até ganhar. Você se torna uma lenda. Você se torna imparável. Mas a maioria das pessoas nem começa. E das pessoas que iniciam, a maioria delas sairão muito em breve. Eles verão todos os obstáculos como barreiras inquebráveis. Em vez de meros obstáculos e lições. O que você pode fazer de diferente? Me responda. O que você pode fazer melhor? Me responda. Você está disposto a sofrer agora? Para viver com esse orgulho mais tarde? Pare de ter medo do que pode dar errado. E comece a ficar animado. Com o que pode dar certo. Se você estiver focando em problemas. Verá mais problemas. Se você se concentrar nas possibilidades. Verá mais oportunidades. Se você se concentrar nos obstáculos. Terá mais obstáculos. Se você se concentrar nos erros. Você errará sempre. Concentre-se nas possibilidades. Concentre-se nas possibilidades. Se você não acredita que é possível ser o melhor em seu campo. Nem tente. No mínimo, você precisa ter essa crença e ambição de que isso é possível. Você tem que pelo menos tentar oferecer algo melhor do que qualquer outra pessoa faz. Algo diferente do resto. Se não o fizer, nunca será o melhor. Você tem que colocar nesse trabalho. Dominar seu ofício. Você consegue. Não é impossível. Se você se recusar a desistir. Vamos! Se eles disserem que 99% falham, não perca a fé. Acredite que está no 1%. Sem dúvida você estará no 1%. Talvez não esteja certo. Talvez não amanhã. Mas no final você vai ganhar. Porque você se recusa a se contentar com qualquer outra coisa. Acredite que você está no 1%. Acredite que você está no 1%. Sempre há espaço para o melhor. Sempre há outro nível. Volte aos trilhos. Você pode fazer a mudança. É hora de você se levantar. Agora é hora de você se levantar. Entendeu? Você vai superar as dificuldades. Você tem que parar de se esconder. Você tem que aprender a revidar. É hora de perceber a verdade. É hora de sair do seu próprio caminho. E começar a viver a vida que você imaginou. Baixe grátis. Uma hora de motivação. Atualizado. Link na descrição desse vídeo. Olá, Nando Pinheiro por aqui. Vou deixar link na descrição. Todas as informações sobre o meu treinamento. Metamorfose em 21 dias. 21 conceitos de vida para você saber o que eu devo fazer para melhorar. Para ter alta performance. Para não procrastinar mais. E para que eu possa fazer uma melhor gestão de tempo. Tudo isso você vai saber acessando o link que está na descrição. Metamorfose 21 dias com o Nando Pinheiro. Esse programa que já conquistou todo o Brasil. Próxima pessoa a fazer esse treinamento será você. Eu tenho certeza. Não perca tempo. Link na descrição. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza.